Você me pergunta por que estou assim Os olhos chorando, tristeza sem fim Você sempre alegre e eu sem razão Estou dividido entre o amor e a paixão Coração bandido, esse meu Vive traindo você Coração e gê nesse céu Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é sob exceção No fim quem sofre é um coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Uma chuva de lembranças Invade a minha vida Minha solidão Chega junto na esperança Acende a luz do meu coração Sua foto no espelho Um pedacinho um pedacinho Um pedacinho de ilusão A cama ainda tem seu cheiro Perfume de sedução E nessa noite embriagante E nessa noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão a gente não esconde Me perdoa por favor Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio Repete seu nome Meu desejo só quer teu calor Me perdoa por favor Me perdoa por favor Me perdoa por favor Do teu amor Do teu amor De repente você vem e diz Que esse amor tá puro Eu tô triste Que nada fiz pra não deixar Desabapurado com a parte Essa paixão Que me acusa sem razão De enganar seu coração Pare, pense, tente, refletir Que você vai descobrir No seu espelho interior A imagem desse filme de emoções Dos conflitos desse amor Quero ver se nessa tela cara a cara Eu e você Tem coragem de dizer Falar no sério que já não me ama Eu duvido que você não tenha medo de Me perder Que não morra de saudade do amor Que tem a nossa cama Quero ver se nessa tela cara a cara Eu e você Tem coragem de dizer Falar no sério que já não me ama Eu duvido que você não tenha medo de Me perder Que não morra de saudade do calor Que tem a nossa cama Pensando bem rebobir nessa fita Apaga a luz Aperte o play Invente outra sessão Que o recomeço desse amor sempre termina Num beijo de paixão E você E você Música Música Música